Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício do livro do Bill Johnson, da disciplina de mecânica geral. A alavanca B é articulada em C e presa ao cabo de controle em A. Se a alavanca é submetida em B a uma força de 500 N, determina a tração no cabo e também a reação no apoio C. Começando aqui, indicando as forças, nós vamos ter aqui no cabo uma força de tração. Lembrando que todo cabo trabalha com uma força de tração e aqui nós vamos ter a ação e reação desse cabo, que eu estou indicando aqui como T. Depois, esse apoio aqui é um apoio fixo, porque ela pode girar em torno dele, porém não se desloca nem na horizontal e nem na vertical. Então aqui eu vou indicar uma força para cima, que eu estou adotando esse sentido, e uma força para a direita, também foi adotado esse sentido, Cx. Agora nós vamos ter que determinar os ângulos, principalmente dessa força de tração, para a gente poder calcular e utilizar as equações de equilíbrio. Então vamos verificar o seguinte, esse cara que nós temos aqui, ele vai formar um triângulo isósceles. Por quê? Eu tenho esse lado de 250, tenho esse lado de 250 e eu tenho aqui uma outra distância que eu não sei quanto que ela vale. Então se aqui eu tenho 250 e aqui eu tenho 250, esses dois ângulos aqui, eles são iguais, que eu vou chamar de alfa. Observando a figura, você vai perceber o seguinte, aqui eu tenho 30 graus, que ele vai ser oposto pelo vértice, esse ângulo aqui é um ângulo de 90, então se eu tenho 30 com 90, eu vou ter 120. E esses dois ângulos sendo iguais, quer dizer que cada um deles vai valer 30 graus. e com isso eu tenho aí um triângulo onde eu posso até encontrar o comprimento desse cabo. A partir daí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer a decomposição das forças para horizontal e para vertical. Então para poder fazer essa decomposição das forças, nós vamos utilizar também esse triângulo que nós temos aqui dentro. Então, observando que eu tenho um alterno interno aqui, esse ângulo aqui também vai ser de 30. Então com isso, eu posso colocar aqui, esse ângulo total que eu vou projetar aqui na horizontal, ele vai ser de 60 graus. Então ele total aqui, ele é 60, justamente por quê? Porque eu tenho 30 em relação a essa linha e mais 30 dessa linha em relação à horizontal. Então aqui o total dele é 60 graus. Então agora eu posso montar a equação da soma das forças horizontais. Então soma das forças horizontais vai ser igual a zero. Então, projetando esse T na horizontal, ele vai ficar T cosseno de 60. Depois nós temos aqui um Cx apontando para a direita e nós temos um 500 apontando para a esquerda. Tudo isso igual a zero. Em Y, nós temos aqui soma das forças em Y igual a zero. Esse T projetando aqui na vertical, ele vai ficar apontando para baixo. Então ele é menos T seno de 60. CY está apontando para cima, vai ficar mais CY. Isso aí igual a zero. Para calcular os momentos, a gente vai ter que resolver aqui dois triângulos. O primeiro triângulo vai ser este aqui. Então eu vou pegar aquele triângulo lá de cima, que seria AC até esse ponto, que ele vai ter no total 250 aqui nessa hipotenusa. Eu vou projetar aqui com esse ângulo, que é o ângulo de 30 graus. Então aqui eu vou ter 250 cosseno de 30. E aqui eu vou ter, oposto, 250 seno de 30. Então com isso, nós vamos conseguir determinar esta distância, que está aqui, que é 250 seno de 30. E essa distância que está aqui, que vai ser 250 cosseno de 30. Só representar aqui, para a gente poder não esquecer depois, quando for resolver o problema. Tem um outro triângulo aqui, que eu vou precisar também, para poder descobrir quanto vale esta distância aqui. Que vai ser exatamente a distância, para poder calcular o momento dessa força de 500. Então ele está com uma altura. Essa altura aí, a gente vai determinar. Essa distância aqui vale 200, que é essa hipotenusa. Aqui eu tenho 30 graus. Eu vou precisar determinar este cara aqui. Então este aqui vai ser, ele é oposto. Então ele vai ser 200 seno de 30 graus. Que vai ser esta distância aqui. 200 seno de 30 graus. Com isso, nós podemos montar aí a nossa equação de momentos. Então, soma de momentos em relação aos apoios, igual a zero. O apoio que nós temos aqui é C. Lembrando que D só está prendendo o cabo. Ele não vai ser considerado um apoio nesse caso, nem fixo. Ele só está prendendo o cabo, que vai considerar que é o valor da força do cabo. Soma dos momentos em C igual a zero. Que girar no sentido horário, eu vou falar que é positivo. T seno de 60 vai girar aqui no sentido anti-horário, né? Então, menos T seno de 60 vezes essa distância, que é 250 cosseno de 30. Esse T cosseno de 60, ele vai girar no sentido horário. Então ele vai ficar mais T cosseno de 60 vezes a distância em relação a C. Seria 250 seno de 30. E a força de 500, que está girando também no sentido horário. Então ele vai ser mais 500 vezes a distância em relação a C, que seria essa distância aqui. 200 seno de 30. Tudo isso igual a zero. Então aqui nós temos a equação montada. Nós vamos encontrar um valor, quando isolarmos T, igual a 400,035 newtons. Esse vai ser o valor da tração no cabo. Com esse valor de T, nós vamos substituir aqui na equação em X. E aí nós vamos encontrar um CX igual a 299,98 newtons. E vamos substituir aqui nessa equação de CY. E nós vamos encontrar um valor de CY de 346,44 newtons. Como os valores são positivos, o sentido que nós adotamos está correto. O livro traz as respostas sempre na resultante. Então aí fica para poder só encontrar o valor da resultante e o ângulo para poder demonstrar a direção dessa força que está atuando no apoio aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.